Daniel, o real derretendo, especialistas já falando que lá vem aí o dólar a R$6, a coisa está desandando, viu Daniel? Eu tenho visto, Pitório, na verdade você está sendo otimista, tem especialistas falando em dólar a R$6 e aqui estão falando em real a R$7, 7 para 1, contrário aqui. Então, muita gente querendo especular isso, obviamente, quando nós vimos aí, historicamente, quando a gente vê essas altas e baixas do dólar, a gente vê capital estrangeiro especulativo entrando para ganhar dinheiro nessa questão. Então, eu imagino que nos próximos dias aí, talvez nas próximas semanas, a gente deve perceber sim uma entrada de capital especulativo aí no Brasil para poder ganhar junto com essa questão. Mas o que mais pega nesse ponto são as falas do nosso presidente Lula. Ele tem feito diversas manifestações aí e tentado aprovar diversas questões que não são muito bem vistas por investidores, que não são especuladores, não são muito bem vistas pelo mercado. E agora, eu acho que o foco dele, não sei se vocês chegaram a ver a questão lá da soja brasileira, que ia para a China, agora a China veio pedir pinico aqui para os Estados Unidos para comprar a soja americana por causa do receio da questão aí brasileira. Brasil, que era o celeira do mundo, agora perdeu talvez um dos seus maiores consumidores, que é a China. China que está no BRICS também, China que muita gente disse que, inclusive o presidente Lula, dizendo que a China era o grande parceiro do Brasil, que nunca abandonaria o Brasil. Nessa primeira fala dele, nessa primeira tentativa dele, já abandonou o Brasil, já abandonou a soja. E aí, a gente vai para uma outra questão, né, Vitória? O mercado chinês é um mercado extremamente grande, né? Imagina a China deixando de comprar a soja brasileira. Deixou de comprar a soja brasileira, essa soja vai para onde? Daniel, só para você ter uma ideia, a informação vem que a medida provisória 1227 taxou exportação e não havia essa taxa de exportação. Por isso que o chinês olhou e falou assim, Xi Jinping, e falou, ah, Brasil não dá mais não. 208 mil toneladas adquiridas do mercado norte-americano, além de 152 mil toneladas de milho, Daniel. Então não tem amizade nessa hora, Daniel? Não tem, vamos além, vamos além. E aí, você, Pitória, vai lembrar disso, a gente tem mais ou menos a mesma idade, você vai lembrar dessa história aí. O que vai acontecer com essa soja? Vai ficar no mercado interno? Vai ficar no mercado interno. O que vai acontecer com o mercado interno? Você lembra da época em que os plantadores de soja, milho, que eles colocavam caminhões e botavam fogo na soja? Sim, sim, sim. Para não deixar cair o preço? Sim. Então eu tenho certeza que logo, logo, o presidente Lula vai falar, não, então isso foi bom, porque para ele, os desastres dele são sempre coisas boas. Então ele vai dizer, olha, isso foi bom, porque a soja vai ficar no mercado interno, o preço da soja vai cair no mercado interno. Não vai, porque o prejuízo vai vir do agricultor. E na hora que ele perceber que para ele colher e vender essa soja é mais caro do que ele produzir, o que ele vai fazer? Ele vai tocar fogo, como já aconteceu, você lembra disso? Historicamente a gente já viu isso daí acontecendo. E na hora que ele tocar fogo, o que vai acontecer com a terra dele? Ele vai usar para outra coisa, ele não vai produzir mais, porque para ele não vale a pena. E na hora que ele vai para outra coisa, o Brasil vai ter que importar soja de outros países, coisa que a gente sempre foi um grande produtor, um dos maiores produtores mundiais. Nós vamos acabar perdendo esse mercado, não só interno, como externo também. Daniel, e tem também duas situações. Uma delas diz que, e o governo Lula está de olho agora, na questão do biodiesel, para usar essa soja para a produção de biodiesel, aumentando a taxa, enfim. O que é terrível para o motor diesel, mas acaba sendo bom para o governo Lula, nessa pauta verde, enfim. Essa baboseira que a gente ouve. Então, Daniel, o agricultor, o agronegócio está sob risco, porque além disso, tem a questão do arroz, que seria importado da Ásia também. Exato. Que não vai ser mais, porque acharam ali. Mas isso daí, Pitólio, é que você vê a coisa de uma forma muito negativa. Ali, não é que houve uma fraude, não é que estava meio obscuro aquela compra. É que foi uma brincadeira do Lula. Ele queria ver se as pessoas iam estar espertas, atentas, para que pegassem ali algumas coisas estranhas. Como pegaram, aí ele falou assim, olha, não, então vocês têm razão, agora vamos fazer direito aqui. Ainda bem que vocês estão espertos, porque eu sou o homem mais honesto do mundo. E assim é como as coisas vão acontecendo no Brasil. Se pegar, pegou. Volta atrás e faz de novo. Se não pegar, deixa arder, que é o dinheiro entrando no bolso. E você está certo, Daniel. Sabe por quê? Na história da soja, da compra da soja americana, por parte dos chineses, o Haddad já deu uma declaração. Ah, eles não compraram por conta da taxa de exportação? Ah, então a gente vai tirar. Como assim? Exatamente. Exatamente isso. Não, foi sem querer. Era uma brincadeira. Eles acreditaram nessa brincadeira? Ah, gente bobinho, é só falar comigo que eu resolvo. Pois é. Agora, Daniel, nessa história da desvalorização do real e voltando ao nosso assunto principal, entendo que tem muita gente preocupada com a preservação do seu patrimônio, né? Que tem, além disso, tem o derretimento do patrimônio de quem vê a moeda desvalorizada, de uma queda de 9,50, 9,5% já somente neste ano. E aí o cara olha para os Estados Unidos e fala, puxa vida, olha a segurança, né? A política monetária dos Estados Unidos, olhando para a balança comercial brasileira, quadro fiscal no Brasil. Eu posso imaginar como está preocupado o investidor hoje vendo o seu patrimônio derreter, né, Daniel? Isso é um ponto que eu vejo todo dia aqui, Pitólio. E eu falei isso recentemente com alguns amigos que a gente estava conversando, né? Ninguém imagina o caos que está aqui nos Estados Unidos, a briga republicanos com republicanos e republicanos com democratas, tá? As pessoas não imaginam. O partido republicano está brigando com ele mesmo por causa de Donald Trump e os democratas estão ali brigando com os republicanos todos ao mesmo tempo. Então está um caos político dentro dos Estados Unidos. Biden está vivendo de hora extra já há uns 40 anos. Trump falando cada vez mais besteira e dando dor de cabeça para todo mundo. Então quer dizer, isso tem uma instabilidade política imensa dentro dos Estados Unidos. Mas a inflação aqui caiu em três pontos percentuais. A economia continua fluindo do mesmo jeito, da mesma forma. Nós temos aqui um crescimento do PIB que é compatível com os mesmos crescimentos que a gente viu nos últimos 30 anos. Então quer dizer, nós não sentimos a economia, ela flui sem a intervenção política. Mesmo entra Trump, entra Biden, entra quem quer que seja, não sendo Lula, qualquer pessoa que entrar na economia americana, na presidência americana, não impacta tanto na economia quanto o que a gente percebe que impacta na economia brasileira. E aí, Daniel, o cara olha para o dinheiro dele e fala assim, coloque meu dinheiro no Brasil ou meu dinheiro nos Estados Unidos? Já deu para entender a fuga de investimento e de dólares no Brasil e por isso o aumento do preço da moeda, né? Fuga de dólares no Brasil, principalmente do próprio brasileiro, né? Mas nós temos também uma fuga de dólares no Brasil de investidores internacionais que não veem mais a razão para manter o dinheiro no Brasil porque o dinheiro deles, primeiro, não está rendendo. Segundo, nós temos uma instabilidade política muito grande e terceiro, que é o mais importante, nós temos uma instabilidade jurídica muito grande porque eles não sabem se esse dinheiro pode ser confiscado ou não. É, e a gente quando ouve a cotação, para quem não vive do investimento, às vezes não dá bola, mas é uma lógica, né? Então o dólar subiu, bolsa caiu, dinheiro indo embora e vai embora para um porto seguro. E porto seguro no mundo é Estados Unidos, certo, Daniel? Sempre foi, sempre será, talvez por pelo menos mais uns 20 anos eu acredito que a gente não deve ter grandes movimentações nessa questão. Mesmo com a China fazendo de tudo aí para intervir e buscar a moeda chinesa, eu disse e já reitero isso muitas vezes. O BRICS foi montado por países basicamente de esquerda, com interesses basicamente de esquerda e quem adere aos BRICS tem única e exclusivamente a intenção de lucrar junto e não defender a bandeira. Como o caso do próprio Milley, né? O Milley lá que foi contra, voltou a favor, foi contra de novo. Nós temos visto alguns países na Europa aí querendo participar dos BRICS para poder fazer compra e negociar, mas nenhum deles tira o investimento deles em dólar e a segurança que eles têm.